Meus amigos, vimos que recentemente que a FIFA divulgou a lista com os gols candidatos ao Prêmio Puskas de 2023. Porém, até hoje não foi criado um prêmio para a melhor defesa do ano. Sendo assim, trouxemos uma lista de defesas que poderiam ser indicadas ao Puskas da melhor defesa de 2023, caso esse prêmio existisse. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos, temos essa lendária defesa de Bryce pelo campeonato francês. Essa defesa de David Raya certamente seria uma das indicadas ao Prêmio da melhor defesa de 2023. Essa defesa de Oblak foi tão surreal que lembrou aquela outra defesa de Ter Stegen contra o Bayern de Munique pela Champions League de 2015. E falando em Atlético de Madrid, Griezmann contra o Barça ia marcando um golaço até encontrar Ter Stegen. Essa defesa de Pickford foi tão insana que dá vontade de rever o replay do lance várias vezes. Emeliano Martins, eleita o melhor goleiro da última Copa do Mundo, continua pegando muito na Premier League. O Xoa, grande goleiro mexicano, que vira nas Copas do Mundo, chegou ao futebol europeu pegando até vento. Silvestre garantiu a vitória de 1x0 da Juventus sobre a Udinese com essa defesa épica. Neste lance não dá para saber o que foi mais bonito, o chutaço de Corrê ou a defesa monumental de Kepa. O cara tentou encobrir De Gea que com a ponta dos dedos mandou a bola direto para a linha de fundo. Manda para o meio do campo, se apresenta para a jogada Eduardo, bateu e o De Gea foi brilhante na defesa! Na cabeçada queima-roupa no escanteio, Simão realizou essa baita defesa pela Copa Nordeste. O zagueiro da Atalanta entregou a bola de bandeja e se não fosse Musso, a Lázaro teria estufado as redes. O Internacional estava vencendo o Vasco por 2x1 e faltando 5 minutos para acabar o jogo, John Vitor salva o time gaúcho com essa defesa surreal. Aland foi o artilheiro dessa Champions, mas se não fosse Courtois, o Cometa teria na conta pelo menos mais uns 3 gols. Essa defesa de João Paulo dos Santos não parece tão difícil, mas só quem é goleiro entende o esforço para chegar nessa bola. Há aproximadamente 2 metros do atacante e o Naicimon salvou a Espanha em uma épica defesa. Um segundo a mais e Mosqueira neste lance teria ido buscar a bola no fundo das redes. Que vem chegando o Canadá, linha de fundo, cruzamento, quem sabe o segundo, Mosqueira! Espetacular o Mosqueira! Essa defesa de Lucas Frigeli é provavelmente uma das mais difíceis dos campeonatos estaduais em 2023. A perda esquerda, bom, passe por dentro pro Wellington, Rato ajeitou pro meio, Wellington, Rato pegou, sobrou pro Luciano, pega Lucas Frigeli! O atacante Solari ia marcando um golaço de puxeta para o River Plate, mas foi parado pelo goleiro Loçada. Bola cruzada pra área de bicicleta, uma puxeta na verdade do Solari e uma defesa! Mais uma vez na lista temos De Gea, que neste lance quase foi buscar a bola no fundo das redes. Jogando contra o Real Madrid fora de casa, Ederson foi fundamental para que o City segurasse o empate em 1 a 1. O atacante do Torino perdeu um gol feito, ou Randarovic, que fez uma defesa lendária. Nem usando o rack, o atacante do Curitiba iria conseguir fazer esse gol contra o Grêmio. Se mandou o Bruno Gomes, o caminho tá aberto, o Nathanael recebeu, disparou, Gabriel de novo, Nathanael, Gabriel! Esse tipo de defesa no lance de escanteio acaba sendo muito difícil, devido a velocidade em que acontece a jogada. Ali é o Búzio, levantou, fechado, desviu de cabeça e espalma, Sancler! Rodrigo do Real Madrid cobrou a falta com perfeição, mas do outro lado estava Ter Stegen, que fez uma linda defesa. No clássico entre Napoli e Lásio pelo italiano, Provedel no reflexo fez essa defesa épica no mar de jogadores. Pela Premier League, Keylor Navas pegou esse chute de primeiro do adversário, já dentro da grande área. Se o cara faz esse gol, teria grandes chances de estar no Puskas deste ano, mas o Black, com uma linda defesa, evitou a pintura. No mesmo lance, Lucas Perri conseguiu realizar duas defesaças seguidas, sendo a segunda uma lendária. De primeiro, tá bonito, Luiz Soares bateu pro gol, Perri, Reinaldo, o chute, Perri mais uma vez, Lucas Perri duas vezes, ótimas defesas do goleiro do Botafogo. Mas um pouco, o Yortega, neste lance, no amistoso entre Atlético de Madrid e Manchester City, teria ido buscar a bola dentro das redes. E aí, o escanteio cobrado, olha a chance do primeiro! Fica pedindo o gol ali, o Samuel Lino, e a finalização do Leopoldo é pra fora! Essa defesa épica de Grando é uma das mais difíceis da Copa do Brasil de 2023. A mais ou menos 2 metros do jogador adversário, e Donnarumma fez essa época defesa pelo campeonato francês. No jogaço entre Arsenal e Liverpool, Ramsdale parou o Salah, que quase marcou em um chute com desvio. Aí o Alexander Arbon, bonita troca de passes do Liverpool, bateu o Salah de curva! Espetacular, Ramsdale! Contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, Felipe Garcia do Tom Bense foi um dos melhores jogadores da partida. O menino, chegou a bola no Dudu, Dudu faz o cruzamento, a bola é perigosa, forçou! Uma defesa espetacular do goleiro! Se não fosse Kepa nesse lance, Mitoma teria marcado um dos gols mais bonitos do mês de abril. No ataque Mitoma, bomba finta, invade a área, pra fazer isso! Ia fazendo fila o Mitoma! No amistoso entre Bayern de Munique e Liverpool, Alisson no fim do jogo fez essas duas defesaças seguidas. Atravessou, comenta de frente, cabe o quinto, vai pro gol! Alisson vai pra defesa, Grazig, o perigo não passou, o cruzamento na área, fica na sobra, patada, Alisson, 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 pra pegar o Masamara Rui! Chegou, pegou e coloca em lateral, Alisson, duas espetaculares defesas dos minutos finais. Essa defesaça de Johnson é o que eu chamo de uma defesa queima-roupa. De frente com o atacante do Leipzig, e o Reich salvou o Bayern de Munique com essa épica defesa. Atra-ataque, Sesco, pra sair cara a cara, Sesco, frente a frente, pra matar a defesa, saiu de um lugar! Fantástica defesa! Rafael, do São Paulo, parou a reação do Corinthians na Copa do Brasil com grandes defesas. O Boleda tirou, recuperou ali, Juliano, arriscou direto! Defesaça, Dom Rafael! No último minuto dos acréscimos entre Liverpool e Arsenal, Hummelsdale quase foi buscar a bola no fundo das redes para fazer essa lendária defesa. O goleiro do Grêmio, Grando, neste lance, fez uma defesa de cinema contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do Brasileirão. Bola pra achar o Willian, o Willian ganhou do Natan, sobrou vontade pro Willian, cruzou, jogou na área, bateu pro Bruno Rodrigues, Grando de novo! Gabriel Grando faz uma... Contra o Fortaleza, Fábio, goleiro do Fluminense, evitou o gol do Leão, e um chutaço de fora da área. Chegou rasgando na intermediária, a bola sobrou, pintou, achou-se pro Fortaleza, Fábio! Soares ia marcando uma pintura de voleio para o Grêmio, mas Walter do Cuiabá evitou o golaço. Vantagem pro Grêmio, sigo, cruzou pro Soares de primeira, Walter! Sensacional! Difícil! Do jeito que a bola sobrou, Bruno Fernandes chegou enchendo o pé, mas acabou parando no goleiro brasileiro, Neto. Acompanha a movimentação ali dentro da área, vem agora na primeira trave, a sobra, Bruno Fernandes, espalma, Neto! No mesmo lance, Gabriel conseguiu realizar duas grandes defesaças seguidas no clássico entre Curitiba e Atlético Paranaense. O Gabote tentou fazer o pivô, deu certo, o Pablo! Espalmou o goleiro, deu o Gabote! Espetacular, Gabriel! Gabriel do... No mesmo lance dentro da área, e Courtois fez duas defesas seguidas contra o Valencia. Mas no Rav Guerra, aí o Guerra vai levando, jogadaça do Guerra, aí do Guerra, Courtois salvando o time do... E no mesmo jogo entre Valencia e Real Madrid, Marmadachevili praticamente defendeu um pênalti a queima-roupa. Olha a chance lá pra dentro da área, Benzema pra Valverde... Defendeu o Marmadachevili! Um dos poucos goleiros que conseguiu parar a Alland nessa temporada é Courtois, que pegou muito contra o Manchester City. O City venceu o Bayern de Munique por 3x0, e só não marcou mais porque Sommer estava pegando muito na partida. Tá fazendo a partidaça, tá tentando o golzinho dele também... Rodrigo de cabeça, some! Milagre! E para finalizarmos temos a época defesa de Ederson, que selou a primeira Champions da história do City. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também nos comentários quais dessas defesas levariam o prêmio da defesa mais épica de 2023. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!